Olá, aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net e neste vídeo eu falarei um pouco acerca da fundamentação da utilização de pêndulos emissores, ok? Que é um dos temas que nós abordamos na nossa escola. Existem pêndulos, a maioria dos pêndulos são para análise, como nós temos aqui, por exemplo, um modelo Mermi, que eu sempre gosto muito de utilizar. A maioria dos pêndulos seguem esse padrão, eles foram criados realmente para análise. O radiestesista capta informações e o pêndulo sinaliza. Porém, nós temos também uma classe de pêndulos que eles não são simplesmente para análise, mas eles foram criados também para que possam ser utilizados de forma ativa. São os chamados pêndulos emissores, aqueles que, devido à forma, às suas proporções, uma vez que eles são rotacionados, eles passam também a emitir informações, ok? São pêndulos como esse daqui, por exemplo, que eu tenho aqui em mãos, chamado pêndulo universal. Então, o pêndulo universal, ele é um pêndulo que tem diversos ajustes e você pode ajustar de acordo com as necessidades. E uma vez que você rotacione esse pêndulo no sentido horário, você cria um potencial emissivo daquela informação. Agora, de onde surgem esses pêndulos, essas técnicas? O primeiro radiestesista que utilizou um pêndulo para emissão e para tratamentos, não por coincidência, foi também o radiestesista que identificou as EDFs, mais conhecidas como ondas de forma. Seu nome era Enel. Enel foi o primeiro radiestesista a utilizar pêndulos emissores para tratamento. Nós podemos ver as referências a esse trabalho dentro dos livros de Enel. Nós temos os próximos passos para o tratamento em radiestesia, por exemplo, que já falam acerca da utilização de pêndulo como emissor. E Enel, inclusive, ele desenvolveu um pêndulo apenas para isso. Um pêndulo que não identificava, ele era utilizado realmente para tratamento. Depois disso, nós temos as referências extremamente importantes à utilização de pêndulos em emissões da dupla Chalmery e Belizal, depois Belizal e Morel, dois livros importantíssimos. Primeiro, no caso, o Ensaio de Radiestesia Vibratória, década de 60. Lembrando que Enel já falava do assunto na década de 50, praticamente 70 anos quase. E na década de 60, Chalmery e Belizal começam a tratar do assunto no Ensaio de Radiestesia Vibratória. Ali, inclusive, estão os primeiros protocolos, eu acho mesmo, de uso desse tipo de pêndulo. É ali que eles vão falar da picada radiestésica, com a utilização do pêndulo universal. No capítulo que eles tratam, por exemplo, sobre o relé radiestésico, tem ali o primeiro caso de sucesso, inclusive, com esse gênero de tratamento. Depois, nós temos também, no física micro-vibratória, da dupla Belizal e Morel, Então, nós temos também a utilização do pêndulo egípcio como emissor tratado em alguns pontos do livro. Esses dois livros contêm várias referências à utilização de pêndulos como emissores, à utilização de pêndulos em tratamentos. Depois disso, nós teremos outros autores que tratarão disso diretamente ou incidentalmente. Jean Lafoy, por exemplo, ele não trata diretamente do assunto, mas tem histórias de Jean Lafoy relacionadas a isso. Depois, nós vamos ter a dupla, os irmãos Servrancs, por exemplo, que vão tratar do assunto. O laboratório Servrancs, inclusive, até hoje, edita um livro de um de seus colaboradores, o Mark Hockert, falando apenas da utilização do pêndulo egípcio em emissões, em tratamentos. E qualquer pessoa, inclusive, que tenha esse livro vai ver uma série de exemplos ali. Até hoje, esse livro, inclusive, é a referência máxima dos irmãos Servrancs quando o assunto é emissão através dos pêndulos. Além dos irmãos Servrancs, nós teremos também vários outros autores. Mark Hockert mesmo, que eu acabei de citar como autor do livro O Pêndulo Egípcio e Seus Mistérios, ele cita no livro diversos exemplos do uso do pêndulo egípcio, no caso, para emissões. Mark Hockert atuou por algum tempo dentro de navios, foi onde ele aprendeu radiestesia, e tanto ele quanto ele cita diversos exemplos de tratamento do seu mestre em radiestesia. Mais à frente, Mark Hockert desenvolve, inclusive, alguns trabalhos próprios e faz uma seleção de uma série de casos e escreve o livro O Pêndulo Tote e Seus Mistérios. Esses são autores mais clássicos. Fora isso, nós temos o trabalho de vários outros radiestesistas que até hoje utilizam os pêndulos emissores, como o Joseph Bage, por exemplo, o Amica, ambos, inclusive, enfrentaram os horrores da Segunda Guerra Mundial. O Bage não só utilizou o pêndulo emissores, como ele também desenvolveu vários, melhorou alguns e criou protocolos e tudo mais. e nós temos a Amica, como eu disse, que trabalha muito com a emissão do pêndulo universal, e uma série de outros autores. Então, estes são, em princípio, autores que fundamentam a utilização dos pêndulos em tratamentos e fundamentam a utilização dos pêndulos emissores, tais como, quando eu falo pêndulos emissores, eu me refiro realmente a alguns modelos, né? Pêndulo egípcio, pêndulo universal, universal de Enel, o pêndulo Osiris, que também foi muito utilizado já para tratamento, ok? Então, é isso, gente. Mais pesquisas, vocês têm a bibliografia do que eu estou colocando no radiestesia.net. Nós fornecemos a bibliografia para vocês pesquisarem, se informarem melhor acerca desse assunto, ok? Então, quer conhecer ainda um pouquinho mais? Entre em contato conosco, se integre à nossa escola, que nós abordamos este e outros temas da radiestesia, ok? Então, até mais! Então, vamos lá! Então, vamos lá! E aí